Salve, salve rapaziada do meu canal da DTF, trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada Esse vídeo aqui é apenas para mostrar um código de tal influência, esse código que eu botei na telinha aí agora pra vocês A galera tá falando, ah como é que faz esse código, eu não consigo fazer com as letras, não cabe Ô rapaziada, eu vi vocês comentando no meu último vídeo, é um código especial, eu encontrei em um vídeo de um cara no TikTok, beleza? Eu vou disponibilizar no primeiro comentário fixado pra vocês trocar, é esse código aqui, deixa eu vir aqui no editar Eu clico ali no perfil, espera carregar pra internet da Xuxa, da Xuxa, clica naquele lápis ali em cima Aí você clica aqui embaixo nesse textinho aqui, aí cola esse código aqui rapaziada, eu vou deixar no primeiro comentário fixado Vocês copia ou comenta embaixo dele, beleza? Compartilha com um amigo seu no WhatsApp pra me ajudar a pegar 20 mil inscritos, beleza rapaziada? 21 mil inscritos, caralhozinho né? É esse código aqui ó, Free Fire Influencer, é isso aqui que a galera tá botando no meu último vídeo pedindo Ah como é que eu coloco Free Fire Influencer? Que esqueçosa? Não, é assim rapaziada, esse código aqui que é do Free Fire Influencer Você colocou, saiu e vai ficar lá ó, Free Fire Influencer, top né galera? Topzão, caraca! Sabe disso não, só que eu não vou deixar esse código aqui, porque eu não gosto dele É bom pra galera que é de influenciador, eu vou deixar aqui o mesmo O que ó, da minha namorada né? Porque eu tenho a namorada Aí eu deixo dela aqui, que eu prefiro Acho mais bonito, mas quem queria colocar o outro código Tá no primeiro comentário fixado, é só clicar lá no comentário fixado, copiar ou então digitar Você olha em cima e digita embaixo E copia o código e colar no seu perfil do Free Fire né? Beleza gente, beleza rapaziada? Eu vou indo nessa, tomar uma aguinha ali E é nóis, até outro vídeo aí, se inscreve aí, eu quero bater 21 mil inscritos rapaziada Até o final do mês eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo, compartilhe no WhatsApp com um amigo de vocês aí Que quer colocar Free Fire Influencer, beleza? Tamo junto, é nóis, eu fui